Através do projeto denominado Balaio Literário, integrantes do Instituto Arvorecer estão realizando uma campanha para ajudar famílias de crianças atendidas em centros de educação infantil do município. Atualmente nós temos 7 mil crianças que fazem parte das creches da rede municipal de ensino infantil, que estão afastadas das creches nesse momento. Nós sabemos a realidade dessas crianças que estão afastadas das creches e que elas recebem em períodos normais 5 alimentações por dia. E nesse momento muitas delas estão sem o que comer devido aos próprios pais terem perdido seus empregos. A proposta é, além das cestas básicas, oferecer também um livro às crianças das creches, até quando as atividades escolares se normalizarem. Com a visão pedagógica que eu tenho, eu visualizei que a necessidade dessas crianças, da educação infantil, ter acesso a livros e fazer esse vínculo com a família, através da leitura. E essa importância da gente estar ajudando nesse momento é que eles passam praticamente o dia todo agora com a família e tendo esse momento mais pedagógico, esse momento mais lúdico, para eles será importante para o desenvolvimento infantil. Através de uma vaquinha pela internet, a campanha vai até o dia 19 de junho. Quem quiser conhecer mais o projeto e contribuir, é só acessar as redes sociais do Instituto Arvorecer, que lá tem o link para fazer a doação, que a gente está fazendo no formato de vaquinha online. E a campanha vai até 19 de junho, que aí a gente vai juntar todo o montante arrecadado e fazer a compra das cestas básicas para depois distribuir para as famílias, junto com os kits de livros que a gente já conseguiu.